A Agência Nacional de Energia Elétrica fez um leilão na última sexta-feira para contratar novos projetos de geração de energia. Os investimentos somam mais de 11 bilhões de reais. O destaque na disputa foram os projetos de usinas eólicas e solares. Foram negociados 2,9 gigawatts de potência instalada, o equivalente ao abastecimento de um milhão e meio de residências. No total, 91 novas usinas serão construídas, 44 são eólicas, 27 hidrelétricas, 11 solares e 9 térmicas. Nós estamos trabalhando para que o país, nós atendamos as demandas e as necessidades que o país vai ter no futuro próximo, em termos de segurança energética e também em justeza tarifária. O preço médio do megawatt hora negociado foi de R$ 176,09, um deságio de 33% em relação ao preço inicial. Se houver, e eu tenho certeza que haverá essa retomada de crescimento, depois das reformas que o governo está promovendo, nós teríamos energia assegurada para atender a esse crescimento. No total, os investimentos somam mais de R$ 11 bilhões. Agora, os empreendimentos precisam obter as licenças ambientais e de operação. Assim que os contratos entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia estiverem assinados, as construções já podem começar. Pelas regras do leilão, as novas usinas devem entrar em operação em 1º de janeiro de 2025. 1025. 1025.